Boletim do Atlético, oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília Chegando com as informações do Galo nesta segunda-feira, o Atlético que hoje fechou preparação para encarar o Juventude amanhã 7 da noite no Mané Garrincha Lembrando que esse jogo não será em Caxias, o Juventude vendeu um ano de campo, então a partida acontece em Brasília E hoje o técnico Gabriel Milito comandou a última atividade antes desse jogo O dia de hoje também marcou a apresentação do zagueiro Júnior Alonso, que chega para sua terceira passagem pelo Atlético Ele disse que está pronto sim para jogar, vinha atuando na Copa América com a Seleção Paraguaia E que o ritmo de jogo e a parte física não serão problemas E olha, o Júnior Alonso tem uma chance real de ser utilizado nesse confronto de amanhã Isso porque o Rodrigo Batalha vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo Ele vinha sendo titular da zaga do Atlético e pode abrir um espaço para o Alonso estrear no lado esquerdo da zaga E aquela trinca ali atrás teria Saravia, Bruno Fux e Alonso O Igor Rabelo também volta a ser opção depois de ter sido expulso contra o Botafogo Mas o Alonso, além de vir com o ritmo de jogo, o Vitor hoje na entrevista coletiva voltou a lembrar Que o único pedido do Gabriel Milito quando foi contratado foi por um zagueiro canhoto Então é uma característica que o Milito já quer para o elenco Ele gosta de jogar com esse zagueiro canhoto Então pode ser que o Alonso já faça aí a sua estreia com a camisa atleticana Ele que vai vestir o número 8 Número inusitado, mas era o que estava disponível E ele pegou e vai ser o 8 atleticano nessa terceira passagem pelo clube Além do Júnior Alonso, quem também está relacionado para esse jogo é o Bernard O Bernard já está há quase um mês treinando na cidade do Galo Não tem questão física como problema Há apenas o ritmo e o entrosamento com os atletas Mas é outra opção que ganha o Gabriel Milito para esse duelo de amanhã Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília Desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família Unidades em Lavras e em toda a região E Castro Sound System, som, alarme e travas em seu filme em geral O Atlético vai anunciar a qualquer momento a contratação do volante Fausto Vera O Vera desembarcou na última sexta-feira em Belo Horizonte Para passar por exames, assinatura de contrato, assina por quatro temporadas E ele vai ser o quarto reforço dessa janela de meio de ano Que já contou com Alonso, Lianco e Bernard Com uma negociação longa, o Atlético teve de fazer uma compra casada Entre Corinthians e Argentinos Júniors Vai pagar 4 milhões e meio de dólares ao Corinthians Por 70% dos direitos do Fausto Vera O Argentinos Júniors detinha outros 30% O Atlético vai comprar 10 desses 30% Por 500 mil dólares Totalizando 5 milhões de dólares a operação total Então é mais um reforço a pedido do técnico Gabriel Milito O Galo que vai seguir monitorando opções agora para o ataque De acordo com a diretoria Esse é o único setor que talvez esteja ali com uma certa escassez Dadas as dificuldades que o Gabriel Milito teve para escalar o time titular Nas ausências do Paulinho, do Hulk ou até mesmo do Eduardo Vargas Essas as informações do Galo nesta segunda-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Atlético Oferecimento Castro Sound System E Laboratório Santa Cecília